Música Vambora manos, ó, seguinte, livezinha de Futebas Pass, como vocês sabem eu sou fifeiro de coração aí há um bom tempo já Tô aprendendo, tô aprendendo, são o John Patifão, atacante, boladíssimo Opa, esse ataque meu, nossa, aqui eu não tava botando uma fé muito não, mas tudo bem, já começamos bem, ó, pela lateral, olha o Thiago e Lori veio pro meio de campo, a gente já, opa aqui, ó Não, imbecil, era pra eu tocar pro cara perto, pô, eu dei o comando certo, ele que tocou errado, já quero botar a culpa no jogador mesmo Essa bola é minha aqui, não queria, mas deu bom, vambora, tem da área, com gol, já abriu meu cara, meu time, moleque Já chegou, quem chegou aqui na live já com gol, moleque, quem chegou com gol, moleque, caraca, aí sim, mano Participei na jogada, como eu falei pra você, olha que golaço, que golaço, já, velho Foi bonito, foi bonito, time jogou bem, time jogou fino Marcou um lançamento longo, olha aí, ganhei um lance de lançamento longo ali, 200 pontos Opa É, eu tô cansado, diga de passagem, meu jogador já começou a partida meio cansadinho, né, mas tudo bem, pelo menos abrimos o placar É importante a gente vencer, porque o Rotherham tá agora, a gente tá brigando pra subir na tabela, quem sabe até brigar por uma classificação pra primeira divisão aí Então é importante que a gente, toda partida tenha vitória, óbvio que a gente quer se destacar, a gente quer brilhar Ó, tamo no quinto, já chegamos a 5 jogos sem derrota, velho, a gente tá invicto em casa Essa bola aqui ficou difícil, ah, consegui mais uma Eu tô evitando pedir a bola, tá ligado, porque eu acabo forçando a jogada, então eu tô tentando me Puta vida, moleque, que pressão, garoto Bom, mas essa câmera aqui, a câmera do jogador é ruim, porque o jogo fica meio lento, mano Mas vamos tentar, eu vou tentar Eu vou te falar que eu não gosto da câmera jogador, velho, mas é que vocês estão insistindo tanto pra eu jogar, então vamos insistir nessa aqui um pouquinho, vai O jogo pelo menos fica bem bonito, né, mano Essa é minha Uff, garoto Porque, olha, eu não sei se eu gosto dessa câmera rotacionando, tá ligado Mas vamos ver, vamos ver, talvez melhore, eu não sei, me dá um pouquinho de O radar ficou lá no canto, coisa esquisita da porra Tomamos Caraca, velho, não queria ter visto esse gol, não Impedido É, cadê o York? Mano, eu atualizei o option file do jogo Agora não chama mais Yorkshire, mas sim Hotterham Que é o nome do time de verdade, que é o time que não tava licenciado Agora tá tudo licenciado, marcas Tá tudo muito bem colocado Panorâmico é melhor, mas, mano, é o panorâmico que eu não gosto porque eu não vejo a bola, velho E esse modo aqui, assim, fica muito mais legal de jogar, né Vamos ver, vai Vai ser um pouco mais difícil de me posicionar a princípio, mas a gente vai dando um jeito aqui Pode ver, pode ver Garoto, fica bonito Não dá pra negar que o jogo fica bonito demais nessa câmera, velho Pode ver, pode ver, vem, 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 vem Ô, professor, foi na perna, hein Caraca, velho, o cara me parou no corpo ali Porra, dentro da área Achei suspeito essa jogada Garoto Acabou o primeiro tempo Já perdeu quantos gols? No momento, três Mas eu participei de um gol Eu participei do primeiro gol Eu participei do primeiro gol Importante, velho, a gente classificar a primeira divisão, mano A gente começar a destacar o nome de Patifão Quem sabe conseguir uma convocação pra seleção, sabe Só vai, filhão, só vai, filhão Aguenta na área, vamos lá, pegar o rebote, vai Olha só, velho O desempenho nessa câmera aqui já melhorou bastante Olha, mano, o desempenho melhora muito Será? Você viu, hein Nossa, moleque, que passe, meu garoto Que assistência Que bola, que jogada Me respeita, pai Ó, até fui pra câmera Olha que Patifão bonito, moleque Não, mano, na moral Vamos falar que foi bonito pra cá Ó, e esse domínio de bola, hein Ó, a bola veio, ó O jogador caiu sozinho, mano Olha ele, foi um peixinho Ele tentou dar um peixinho, maluco Aí ele deu um peixinho no meu pé Olha Olha que bagulho bizarro, mano Puta, aí a visão, hein Aí a visão do Patifão Olha esse passe, velho Olha esse passe, jovens No meio da perna Porque ele falou o quê? Patifão vai bater Olha essa deixada Esse corta-luz Olha isso Meu amigo, que gol Que golaço Mandei bem Vamos assumir que mandei benzão Jogando na camerinha, mais ou menos Muito obrigado, aí Pra gente ter feito mais uma boa partida Olou, caiu, professor Porra, isso que é foda, né, velho Os caras muito cavalo, mano Bota no gol Bota no meio Bota no meio Ah, não, mano O que você tá fazendo, gracinha? Ah Tentei mandar no meio das pernas ali, mano Vambora 92 minutos Tamo nos últimos lances aí Meu time já aceitou 2x0 em casa Um gol do Taylor Um gol do Williams Uma assistência do Patifão E o primeiro gol tava lá Então é o que importa Melhor jogador da partida, jovens Nota 7,5 O Joe Patif Respeta Respeta no Patifão, jovens Garoto Garoto Vi essa jogada antes dela acontecer, moleque Tamo ficando como boleiro demais Ó a movimentação Ó o Patifão ali, ó Correndo pelo meio de campo Achei o espaço Se esse passo é um pouquinho mais forte Cai na perna boa, né, mano Pô, pior que ainda foi tiro de merda Opa Aí que aconteceu Não tenta ficar com esse cara não Puta vida Eu não esperei que eu fosse pegar essa bola, velho Putz, eu não esperei, velho Eu saí enfiando meu jogador, mas eu não esperava aquilo Olha que passe, velho Eu enchi o dedo, mano Emocionei, velho Joguei quase... Sabe quando o controle vira uma batata? Você joga ele pra cima, assim Foi tipo isso Vamos, gente Eu preciso de espaço Eu não sou o cara que busca jogada, não Vai, manda na área Manda na área Puta vida, moleque Ah, eu devia ter puxado pra dentro, velho Nossa senhora Será que é lá onde dorme a coruja? Será? Tá lá, moleque! Segura o patifão Que passe! Meu amigo Que passe do patifão! Mano, empatamos, velho Que bom, caraca Que jogada, hein Puxei a jogada inteira Olha que passe Na hora certinha, jovens Eles vão embora, não precisa ver o replay Vou correr, não Vem pra mim Meu amigo Caraca, velho Os caras não param de me bater, irmão Virou UFC essa porra Olha isso, mano Caraca Eu passo, os caras regaçam a minha perna, velho Que loucura Ah, mano Garantir o empate Caraca, velho Eu apanhei Como se eu tivesse ofendido a mãe das pessoas ali, velho Que isso, irmão Agora que o G&A quer farmar de dinheiro com os packs Eles abrem mão de tudo Puta que jogada, moleque! Confia no patifão, meu garoto! Confia, moleque! Você prefere bomba pet? Bomba pet é zica, né, mano? Não dá pra falar Caralho Eu quero controlar esse... Não, olha aqui, ó Não vamos recontro... Ó Olha que passe, hein, mano? Que jogadinha de meninja leve! Jovem de bomba pet! Ó Olha esse domínio Olha graficamente Que coisa bonita, velho Ó Opa! Aí me deu no meio das pernas Eu consegui sair Olha esse passe, velho Olha essa visão de jogo, meu irmão Servi, velho Aí servi O time inteiro olhando pra mim Olha essa bicuda de primeira, filho Que paulada! Mano, assistência a gente tá metendo a roda Só falta meter o gol, hein, mano? Vai te ver pra ajudar Não vou fazer o cara declarar falência Uma viagenzinha pra Paris, irmão Não é caro, não Parcela No cartão Ô, louco E essa caneta, cuzão? Não, pausa Pausa que foi uma caneta Eu vou voltar pra ver se não foi uma caneta mesmo essa aí Foi, não foi? Meu amigo, que calor desgraçado que tá hoje Eu vou só pra ver se não foi uma canetola Ó, 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 ó Ó No meu prédio eu tinha levado um tapão No pescoço, mano Ó, ó Ai, 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 ai Pra canetinha, canetinha Olha, mano Esse negócio do R2 ajuda muito Golaço Golaço Filha da... Azarão Por que eu sou o azarão? Por que o troféu é esse? Tá lá, moleque Vambora 1x0 em cima dos caras que tão liderando o campeonato Só vamos Assistência do Patifão de novo Porque aqui é assim, filho A bola passou pelo pé do Patifão É gol, moleque Só vamos Só garantir minha posição aqui Vai Puta Mas não é possível Eu não perdi esse gol, velho A bola passou pelo pé do Patifão É gol, moleque Mano, eu pensei que ia ser Moleque Eu ia ter um infarto aqui Nossa Mano Do céu Ah, não Não era pra mim essa bola, amigo Ah, parou, professor Não dá, velho Os caras não me deixam jogar bola, mano Eu quero pegar a habilidade de bater falta também Olha isso, mano Para Hum Pensei que ia, hein Aqui, aqui, ó Impedido Escanteio Moleque Que paulada de esquerda, hein, mano Olha Nossa, garoto Foi um bom chute de esquerda, hein, velho Realmente Vou continuar treinando mais chute de esquerda, velho Uh, meu fio Aqui, ó Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, que vai dar, vai dar bom Ah, não vai dar bom, não Vamos pra área, vamos pra área Vai, Patif, vai pra área, vem Ah, garoto Foi bom passe O cara se antecipou ali Fim de jogo, moleque Mais um a zero Rotterdam Imbatível na liga Vencemos o O atual líder do campeonato Suência É um bom resultado Pra gente é um bom resultado Porque a gente tá tentando classificar o time Era só cortar e puxar Ele era difícil, era cortar ali, mano 31 pontos Quinto lugar no campeonato Tamo se aproximando do chefe Embr hydraulico 不ıkt Altar A Ex Devi Ve Fe Ve 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 Ve